Fala aí galera, beleza? Seguinte, você tem uma TV Samsung ou outra marca que está desligando sozinha? Tem? Sabia que isso é comum, infelizmente? E sabia também que é muito simples de resolver? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como que você faz para resolver isso facilmente, você mesmo, sem gastar nada. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário falando o que você achou e se deu certo. Bora lá? We're gonna march on by to the beat Read of a new song sung for the boy broken down Well, I've been all over this land From the lakes to the desert sands And it's the same old story I hear Day after 10 I lost my job last week And Uncle Sam took his back on me And the guy with all the money Just to turn my very last time I said, pull me another one before I go Making a whiskey and the cup of show Cause me and my friends are gonna stay out All night long We were headed out to the streets We're gonna march on by to the beat A little honey song sung for the boy broken down All right, let me hear that melody just a little And I'll see you next time Música Música